Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos. Então bora espalhar a santa palavra do rock. Iniciamos esse Giro Mensal com algumas notas de falecimento. Infelizmente no último dia 6 de março, aos 76 anos faleceu Gary Rosington, membro fundador e o último sobrevivente do trágico acidente de avião que vitimou. Boa parte dos músicos do Linear Skinner. Infelizmente a causa da morte ainda não foi revelada, mas nos últimos anos Gary estava com algumas complicações em relação a sua saúde. Tanto que o mesmo já não estava mais excursionando com a banda. Desde 2018 que o Linear Skinner vem tentando fazer a sua turnê de despedida e turnê de 50 anos de banda. Porém inúmeros shows já foram cancelados. A gente só tem a agradecer pelo legado e pela música de Gary Rosington. E no dia 8 de março, faleceu aos 58 anos o guitarrista e fundador da banda Dark Angel, uma perda irreparável. E também no mesmo dia 8 de março, faleceu aos 45 anos Josua Metz, baterista do Artillery, vítima de um acidente. E o Artillery, excelente banda de thrash que estava na ativa, infelizmente perdeu o seu baterista. E nem o rock nacional escapou, infelizmente no dia 13 de março. Caniço, baixista e um dos fundadores do Raimundos, faleceu aos 57 anos, vítima de um infarto fulminante. Caniço estava mais na ativa do que nunca, cumprindo a agenda com os Raimundos. Tanto que no sábado 11 de março, ele realizou um show e no dia 13 de março, segunda-feira, ele já estava de volta em sua casa. E infelizmente, durante a manhã, Caniço veio a passar mal e acabou não resistindo. Uma morte inesperada que pegou a todos de surpresa. O velório, que foi aberto ao público, ocorreu no dia 15 de março. Todos chocados com a notícia e com a morte inesperada de Caniço. Três dias após o seu enterro, a esposa de Caniço anunciou que os Raimundos continuaria, inclusive já arrumar um novo baixista. Seria o desejo de Caniço a continuidade da banda. Sendo assim, Digão irá dar sequência aos Raimundos e seguirá firme e forte com a agenda de shows já programadas. Pois é, meus amigos, os músicos têm contas a pagar, inclusive a família de Caniço. Sendo assim, a banda seguirá com sua agenda de shows. Lamentamos muito essa perda. Também completou o ano do falecimento de Taylor Rusk, o eterno baterista do Foo Fighters. Ele que faleceu em um quarto de hotel, onde foi encontrado morto, vítima de overdose. Ele que estava às vésperas de vir se apresentar no Brasil, no Lollapalooza, que acabou tendo a apresentação cancelada. O Foo Fighters irá voltar às atividades. Pretende anunciar, ainda nesse ano, um novo baterista. Há rumores de que o batera do Pearl Jam ou do Soul Garden pode assumir a vaga que foi de Taylor Rusk. Lembrando que o Foo Fighters confirmou o show no Brasil. Irá participar do festival The Thor, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio, onde o Foo Fighters será uma das atrações principais. Até lá, sem sombra de dúvida, eles já terão anunciado o novo baterista. E o Saxon anunciou o cancelamento do seu show no Monsters of Rock, que ocorrerá em abril, em São Paulo. O motivo? O guitarrista Paul Quinn, um dos fundadores do Saxon, resolveu se afastar das turnês. Ele seguirá como músico de estúdio da banda e seguirá colaborando e até mesmo gravando os próximos discos do Saxon. Porém, o mesmo músico não tem pretensões de fazer shows ou turnês. Nesse momento, o Saxon irá procurar um guitarrista substituto para as apresentações ao vivo. Porém, a banda não virá mais ao Brasil se apresentar por conta deste fato. E o ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, enfim, concluiu a sua extensa turnê pelo Brasil. E acaba de anunciar a próxima turnê. A partir de janeiro de 2024, Paul Diano, que seguirá aqui no Brasil. Ele vai morar no Brasil. Após essa gigante turnê que ocorreu agora no início de 2023, Paul Diano passará o resto do ano descansando. E em janeiro de 2023, acompanhado dos músicos do Noturnal, Paul Diano irá realizar 45 shows no Brasil. Isso mesmo, uma nova turnê com 45 datas. Infelizmente, no último dia 25 de março, o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaise Baylor, sofreu um infarte. Porém, o músico está internado e se recuperando. Sendo assim, todos os shows de 2023 até o presente momento estão cancelados. Isso mesmo, notícia inesperada. Blaise Baylor, guerreiro do metal, que merece todo o apoio do mundo, agora precisa das orações de todos para sair desta situação. E agora, vamos aos lançamentos. Mês de março de 2023, no giro mensal, para os amantes de death metal, o Sleaved. Está lançando o seu novo trabalho, o Rimmie Down. Sete músicas apenas. É aquele death metal com aquele som sombrio e característico da banda, vale muito a pena ouvir. E o Surte Lash lança seu novo trabalho, o Apocalipse. Banda francesa, para quem curte heavy metal, cantado em francês, o Surte Lash é uma boa opção para vocês conhecerem. Vale a pena ouvir. E para os amantes de thrash metal, o Suicide Slance está lançando o seu novo trabalho, Remember, For Most to Die. Esse disco está bem pesado, bem mais pauleira do que os discos anteriores. E mudando da água para o vinho, um dos discos mais esperados, Camelot, lança seu novo trabalho. Mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo de discos anteriores, a banda tem uma legião de fãs, fãs fiéis. Curte, acompanha e aprecia o trabalho do grupo. Para fãs de Stripe, o Narnia está lançando o seu novo trabalho, o Ghost Tall. Isso mesmo, é o heavy metal que eles estão na área, com um excelente trabalho, um excelente disco. Lembrando que o Narnia virá ao Brasil, tendo o Rob Rock do Impelitere como banda de abertura. E o Baby Metal é aquela banda, ame ou odeie, ou você ama ou você odeia. Estão com o novo álbum, The Other One, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo ali de discos anteriores. E a vocalista do Nightwish é a Floor Jansi. E isso mesmo, a Floor está lançando o seu novo trabalho, Paragon. É um trabalho solo, bem interessante para os fãs de Floor Jansi. Um trabalho bem interessante, porém diferente ali de suas bandas. E o Saxon lança seu segundo disco de covers, Morit Wispirations. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de seu primeiro disco de covers. Talvez desnecessário, mas o Saxon segue na ativa, lançando discos, porém dessa vez trazendo o seu segundo trabalho de covers. Para quem gosta de covers, dá aí um excelente disco. E o U2 lança o seu novo trabalho, Songs of Surrender, que traz 40 releituras, isso mesmo. Que nada mais é que releituras e regravações dos grandes hits da carreira do U2. Porém numa pegada mais orquestrada, pop, indie, eu particularmente não curti. Porém, este novo trabalho do U2 está disponível em todas as plataformas e vem rendendo bons números. Talvez a ideia da banda foi atingir novos fãs. E claro, aqueles fãs mais conservadores, em sua grande maioria, não curtiu a ideia deste trabalho. Aí fica na opinião aí de cada um. E encerrando os lançamentos, mês de março de 2023, The Past Modern lança o seu novo trabalho, Momento More. O primeiro registro após a morte de Andy Fletcher. Isso mesmo, meus amigos, o The Past Modern não parou. A banda continua mais viva do que nunca. Mesmo com a morte de um dos seus principais integrantes, a banda resolveu continuar. E está lançando um novo disco. O canal Vlog Rock segue com a missão de todos os meses, no gelo mensal, apresentar notícias e lançamentos. Aproveite e deixe os seus comentários. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!